E em ritmo de Copa do Mundo, bora pra mais um vídeo informativo aqui no Arena Futebol. Titular e destaque da Seleção Brasileira no Catar, Vinícius Júnior atua com alegria nos pés, não só quando joga, mas também quando comemora os gols aí do Brasil na Copa do Mundo. Um dos personagens principais nas lancinhas dos jogadores, o atacante ignorou as críticas, né, e garantiu que ele e os companheiros também seguirão bailando em Doha no Catar. E na coletiva de hoje aí pela Seleção Brasileira, ele falou sobre o assunto, vamos conferir. O futebol é o gol, o momento mais importante do futebol, onde não só a gente fica muito feliz como agora na Copa do Mundo, né, um país inteiro fica feliz por nós. E a gente tem muitas comemorações pra fazer ainda, que a gente possa seguir fazendo muitos bales e jogando bem pra chegar até a final nesse ritmo, né. Claro que a galera sempre gosta de reclamar quando vê o outro feliz. E o brasileiro é sempre muito feliz, então vamos sempre afetar bastante. E que a gente possa seguir com a nossa alegria, com a tranquilidade, que tem muita gente por nós do que contra nós. É, galera, e tomara mesmo que tenha bastante dancinha até a reta final, né, porque dancinha é sinal que teve gol do Brasil. E aos 22 anos, Vinícius Júnior já viveu aí muitas glórias na sua carreira, campeão sete vezes com o Real Madrid, incluindo os cobiçados títulos da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, o atacante mira a maior conquista de um jogador de futebol. Ele quer riscar aí mais uma meta na lista conquistando aí o hexacampeonato da Copa do Mundo para o Brasil, e a gente vai torcer por ele aí com certeza. E lembrando que o Brasil joga na próxima sexta-feira, ao meio-dia, vaga para a semifinal, jogo das quartas de final contra a Croácia. E é claro que a gente vai estar acompanhando esse jogo aqui no canal também. Já deixa aqui nos comentários o seu palpite para essa partida, o que você acha aí das declarações de Vinícius Júnior. Se não é inscrito, inscreva-se, ative todas as notificações, deixa o like aí, segue a gente também lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui, tchau, fui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho